É, meus amigos, é, pulseira de prata no ar para falar das ocorrências policiais. Uma suposta arma de fogo que estaria na posse de um adolescente dentro de uma escola estadual movimentou as forças policiais no final de tarde de ontem aqui em Três Lagos. Aí eu te pergunto, Isabelle, você que vai para a escola, não era para levar a lancheira com a merenda? Não, leva uma arma. Pode isso, senhor Alfredo Neto, ao vivo conosco? Ô, rapaz, o Alfredo está lá no quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar. Pode isso, Alfredo? Na sua época, você levava lanche, levava bola, né? Eu levava ali também um lanchinho, levava ali um brinquedo para me divertir, a bola, para jogar bola. Agora os gurus estão levando arma? O que é isso, meu amigo? Olá, Israel, bom dia, bom dia a todos. É, na minha época era figurinha, o pessoal levava para poder fazer ali as apostas no horário do recreio. Agora o tempo evoluiu, né? A molecada está levando aí simulacro de revólver. Isso que chamou a atenção no final da tarde de ontem. Polícia Militar foi chamada na escola João Dantas Silgueira, no bairro Ipacaraí, após esse adolescente estar com esta arma de brinquedo. E é claro, como muitos não têm o conhecimento, acabaram sabendo dessa arma. Na verdadeira começou aquele frenesi e muitos assustados começaram a denunciar no telefone 90 de que esse menor estaria armado dentro da escola. Rapidamente, as rondas escolares da Polícia Militar foi até o local para poder fazer aí a busca por esse menor e também dessa possível arma. Ao ser identificado, o menor teve aí a bolsa revistada e dentro da bolsa foi recolhido esse simulacro de 38, a qual ele estava utilizando para poder intimidar os colegas. O menor, o simulacro, foram levados para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Os responsáveis da escola e também pelo menor foram chamados e acompanharam a prestação de depoimento e depois a liberação dele. O caso foi encaminhado para a vara da infância e juventude. Eu até vim aqui no 2º Batalhão para conversar com o Tenente Santana, ele está num momento de atendimento para comentar um pouco, porque ele está à frente das rondas escolares para poder comentar um pouquinho sobre essa ocorrência e outras envolvendo menores nas escolas, porque vem aí movimentando o setor policial e é claro, chama atenção, coloca os pais em alerta, porque os pais ficam em pânico. Se os menores estão levando essas armas de brinquedo, é porque eles estão encontrando alguma brecha ou eles estão achando que a impunidade não irá fazer com que eles sejam freados para fazer algo pior, Israel? Alfredo, tem a idade desse menino aí, desse garoto aí que levou essa arma? Não, infelizmente não, Israel. Até estou esperando o Tenente Santana, que está à frente para poder passar mais informações sobre esse caso, como é um caso envolvendo um menor de idade, então está sobre segredo de justiça, não tem informações complementares. Mas a gente vai tentar levantar o máximo possível de informações sobre esse caso, tentamos também conversar com a escola, a direção e também com a secretária local de educação do Estado, mas também não conseguimos informações com ela, ela não quis se manifestar nem emitir nota, disse que a polícia está à frente do caso, então por isso não iria relatar nada. Mas, infelizmente, temos aí só esse fato relatado desse simulacro apreendido e a gente precisa levantar mais informações para trazer para que os pais das outras crianças também possam se tranquilizar, já que o caso acabou causando aí um verdadeiro tumulto para os outros pais que acabaram achando que os filhos estariam correndo perigo no final da tarde de ontem, Israel. Pois é, Alfredo, o que chama a atenção é, né, Seria mais um caso de traquinagem do menino? Ué, arte. Todo mundo apronta uma arte. Será que ele realmente falou, não, eu vou levar lá, eu vou bagunçar. O Ricardinho fazia muito disso, pegava um pedaço de pau e ficava lá na rua, na quadra da escola dele. É uma traquinagem. Até aí tudo bem. Mas, será que... Pode tirar aqui o diretor, pode tirar aqui o Alfredo aqui, que o Alfredo já está ali. Isso, obrigado. O Alfredo está lá na sede do 2º Batalha, no quartel, né, parece que o Tenen já chegou lá para detalhar para nós esse caso. Voltamos ao caso. Se quiser pôr a imagem do revólver de brinquedo, veja só, a gente não sabe a idade desse garoto. Se tem 6, se tem 7, se tem 10, se tem 15. De repente ele levou para fazer a sua traquinagem. Arte. Sabe o que é arte? Né? Aprontar. Mas que tipo que ele queria traquinagem? Era para amedrontar alguém? Era para ameaçar alguém? A que tipo de, né, até que ponto? Foi, ah, coisas da infância, coisas da idade. Até que ponto foi? Olha como ficou um trabucão. É claro que agora, vendo a foto aqui, você percebe, está tudo de plástico. Aqui, ó, o guri estava mordendo, bem coisa de guri, né, fica mordendo. Ó, fica mordendo. Aí, ó, está até mastigado o revólver dele. Olha aqui a parte que é aberta. Só que... Só que... No mundo em que vivemos, a bandidagem acaba usando isso aqui, ó, para cometer assaltos. Isso aqui, meu amigo, no breu, o cara chega no escuridão e aponta isso aqui para você. Ah, rapaz, até você descobrir que focinho de porco não é tomada, dá medo. Dá medo. E como dá medo? É claro que causou um alvoroço. Os pais dos outros, as crianças, já estão tudo preocupados. O mundo que nós vivemos hoje já não é mais aquele mundo que eu vivi antigamente. Aquele que o Ricardinho corria com pedaço de pau atrás dos guri, não dava nada. Brigava, no outro dia morria treta. Porque nós somos dessa época. Teve um desentendimento na escola, resolvia na rua, chegava em casa tudo sujo, apanhava do pai, mas pelo menos no outro dia, ó, acabou. Hoje, meu amigo, hoje se acontece alguma coisa na escola, vira um alvoroço. É, a sociedade já não é mais a mesma. Aí o guri leva essa arma aí a troco de quê? Assim que o Alfredo estiver pronto lá, diretor, já com o entrevistado lá, com o oficial da Polícia Militar, tiver tudo ok, pode me avisar aqui, tá bom? Se ele estiver tudo pronto lá, a gente já pode acionar o Alfredo, que o Alfredo tem a preferência aqui, a preferencial aqui do nosso programa. Tá tudo certo lá, diretor? Então vamos voltar lá com o Alfredo Neto. Alfredo, tá com você aí, Alfredo. É, Israel, infelizmente a gente vê que a situação fica complicada, porque um revólver desse, por mais que é de brinquedo, a gente pensa, o que passou na cabeça desse adolescente, dessa criança, de levar essa arma pra escola? E o que que ele fazia com esse brinquedo? Antigamente, nosso brinquedo, por mais que a gente tinha aqueles que vinham ali com a foto do Rambo, alguma coisa desse jeito, mas era aqueles que era bem grosseiro mesmo, o jeito que dava pra identificar de longe. Mas hoje não. Com a qualidade dos aparelhos que fazem esses brinquedos, acabam tendo um realismo muito próximo do verdadeiro, do original, e levar para a escola. Um brinquedo desse não era pra poder fazer aí uma simples traquinagem. Infelizmente, a gente vê que a situação acaba ficando complicada, até tivemos algumas ocasiões de invasões à escola, de alunos que acabaram fazendo crimes contra colegas de escola por conta de bullying ou por conta de algum problema psicológico. Isso acaba, qualquer situaçãozinha já trazendo apreensão para os pais, numa situação dessa, é pior ainda, porque assim que os pais acabam percebendo que um dos alunos levou um simulacro de revólver, é porque pra esse adolescente, pra esse menor, a situação estava um pouco mais grave, já que a maioria prega outros tipos de peça. Então, fica uma situação bastante atenciosa para a polícia e também para as autoridades do setor de educação, por conta daquela falta da segurança particular por conta das escolas. No começo das ocorrências de invasões às escolas, a gente teve aqueles seguranças particulares que foram contratados. Mas, dependendo do passar do tempo, foi ficando tranquilo, eles acabaram sendo retirados e só ficou a polícia militar responsável pelas rondas escolares, o que acabou sobrecarregando. Estamos aqui com o Tenente Santana, tem gente uma ótima manhã para o senhor, prazer em revê-lo novamente. Tivemos aí um fato inusitado essa semana, numa escola aqui do estado, onde um simulacro de revólver foi apreendido, a polícia militar foi chamada. A gente vê que a polícia está intensificando essas rondas, alguns alunos brigando em portas de escola. Sobre essa arma, o senhor teria a idade do menor e o senhor saberia nos explicar o que ele falou sobre ter levado esse simulacro de revólver para a escola? Sim, sobre esse fato aí, sobre a idade, temos dados que não podem ser relatados devido à proteção da criança, que o ECA exige. Mas o que aconteceu? O diretor solicitou a presença da polícia militar por meio da ronda escolar. Hoje temos os policiais especializados em policiamento de escolas. Ao chegar no local com essa denúncia de um possível aluno armado com arma de fogo, foi verificado e constatou-se que não era uma arma de fogo, mas sim um aluno que estava portando uma arma de brinquedo, onde ele fazia simulações que estava armado. Diante dessa situação, a polícia militar levou para a diretoria, constou em ata, o diretor acionou o conselho tutelar, ao qual foram tomadas medidas de providências e os pais foram comunicados. Diante de como não se figurou crime por estar portando arma de brinquedo, foi levado somente para a diretoria e os diretores, junto com o conselho tutelar, iriam tomar as medidas cabíveis. Ele chegou a comentar, Tenente, para que seria esse simulacro, para que ele teria levado para a escola? Não, não chegou a comentar. Diante disso aí, foi passado para o conselho tutelar, que é responsável pela proteção integral da criança e adolescente. Nesses últimos dias, a gente teve uma ocorrência no estado vizinho de Minas Gerais, de uma escola que teve um atentado por conta de um aluno. Em Translagoas, o senhor reparou se aumentou ou não as ocorrências nas escolas? Hoje, de acordo com o caso do policiamento, e a policial hoje está mais presente, essas brigas nas escolas foram diminuídas, o fluxo de... ...tranquilizado agora, mas porque a polícia, junto com os diretores, estão mais presentes e observando esses alunos. Qualquer coisa suspeita, atitude suspeita, ou algo que os pais ou os funcionários tenham percebido, como entrar em contato com a polícia, como fazer para proceder na situação dessa? Ou os pais podem estar ligando no Direto 190, caso saibam de alguma situação que pode trazer perigo de risco aos seus filhos. A polícia militar está à disposição para garantir e dar apoio e orientação. E caso acontecesse na escola, os diretores já estão orientados diariamente pela polícia escolar, que o que fazer? Que aciona a polícia e, caso necessário, conduzir e fazer as medidas cabíveis. É, Israel. Infelizmente, a gente vê que a situação, às vezes, numa brincadeira, acaba complicando a situação para os pais, para a polícia, que tem que deslocar, que tem que atender a socorrência, às vezes, num horário de pico, aonde a demanda é alta. E, infelizmente, a gente vê que, numa brincadeira, a situação pode acabar saindo do controle de Israel.